Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Brasil Bolsa Balcão, B3, no Centro Histórico de São Paulo. Bom, o programa de hoje você sabe que você pode ver ao vivo no Facebook, pode ver pela televisão, pode ver pela internet, o canal tem um site lá, um portal. E, além disso, se você perdeu, está viajando ou não teve tempo, na próxima semana esse programa estará na página do programa no YouTube. Também, só ter acesso à internet, você vai lá e assiste quantas vezes quiser, o dia que quiser, a hora que quiser. E, estando no YouTube, vai no outro canal, que eu também tenho. É tanto canal que daqui a pouco eu vou começar a esquecer. Eu tenho um lá que chama Direto da Bolsa também, mas ali são comentários mais curtos, um minuto e meio, dois, para você ver no seu celular. Bom, o assunto não podia ser mais factual, como nós jornalistas temos o maneiro de dizer, que é a energia. Um tipo de energia, vocês sabem que o Brasil tem energia, por exemplo, para a locomoção de veículos, tem álcool, agora tem o diesel, o biodiesel da sogra, biodiesel de gordura do boi, energias. As indústrias de usinas produzem energia, não apenas produzem, como já vendem para a rede que todos nós usamos. O Brasil é criativo nisso. E eu recebi uma informação de uma empresa que é especializada em produzir energia de vapor. É isso que nós vamos tentar conhecer. Está aqui comigo o CEO da Vapor Energia. CEO, não vou falar em inglês, é o chefe, é quem manda. É o chefe, é o executivo chefe, é o presidente. É o presidente, chama-se chief executive officer, não é quem resolve tudo. É o Roberto Zanella. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, boa tarde por você receber. Desculpa a minha gaguejada toda, mas eu gaguejo mesmo. Primeiro, fala o que é a Vapor Energia, para a gente começar. Bom, a Vapor Energia é uma empresa que reúne recursos e processos para ajudar a indústria na sua geração de vapor. Nas indústrias, como você mesmo já falou, muitas delas, ou a grande maioria, gera energia térmica, calor ou elétrica através de vapor. E a Vapor Energia desenvolve soluções e investimentos na indústria para fazer essa geração sem que o próprio industrial precise fazer investimento. E nós fazemos a construção, instalamos, geramos vapor e aí a aplicação é conforme a indústria requer. E fazemos a operação e manutenção desse sistema. É interessante. Vocês vão numa indústria, se vocês quiserem, e montam uma maneira de gerar energia por vapor. Isso. A maioria, ou grande parte das indústrias, operam e possuem equipamentos como caldeiras, empregando, por exemplo, GLP, óleo combustível, que são fontes tradicionais, mas às vezes mais caras e hoje mais poluentes. Então, a nossa solução atrelada ao uso de combustíveis como biomassa vegetal, vem em direção a buscar... E pode, por exemplo, biomassa pode ser palha de milho, pode ser qualquer coisa, né? Sim, sim. Tudo depende, lógico, da região. O estudo que a gente faz para os clientes é qual é a concentração, qual é a... que tipo de vegetação ou material que nós temos na região para poder fazer a solução mais adequada para o fornecimento do vapor. Na verdade, como é que você gera energia com vapor? Você queima sempre alguma coisa, é isso? Isso. Na realidade, você, escolhendo a sua biomassa, você joga essa biomassa dentro das caldeiras, né? São aqueles equipamentos que fazem toda a queima da biomassa. Essa queima gera calor, gera que aquece a água dentro de tubos e faz com que o vapor seja produzido. E o vapor sendo produzido a altas temperaturas e altas pressões, faz com que a sua utilização seja, como eu falei, ou para a produção de energia elétrica ou para atividades de processo da própria indústria, cozimento, aquecimento, esterilizações e tudo mais. É, aquece, enfim, você tem energia lá. É isso. Você tem algum setor que usa mais isso que você conhece? Na realidade, todos os setores, mas os principais, você pega os setores alimentícios, o setor químico, papel e celulose. Eu já falei o químico, né? E químico, papel, celulose, alimentício. Esses são os que têm uma predominância. Farmacêutico também, mas é químico, né? Vamos dizer assim. Todos eles acabam se utilizando do vapor. E eu li em algum lugar, no material do Fabrício, não sei, vocês estão fazendo outro investimento no Brasil. Sim, é. É uma empresa brasileira? É uma empresa brasileira. Ela tem a ideia de investir, o projeto de investir 200 milhões de reais nos próximos dois, três anos. Então, com capital nacional de participantes do fundo de investimento. E a ideia é ampliar o nosso nível de clientes. Nessa modalidade de investir nas indústrias e fazer uma contrapartida na prestação de serviços. Isso é uma invenção brasileira ou vocês pegaram algum exemplo fora do Brasil? Olha, existem modalidades já no mundo que desenvolvem essa forma de atuação. Ou seja, um agente como nós, uma empresa, oferece o investimento nos equipamentos para a indústria e opera e mantém por um determinado período. E ao final desse período, ou você transfere, ou você vende o equipamento, ou renova o contrato para mais um outro período de prestação de serviços. Eu estou tentando entender onde é que vocês ganham dinheiro. O dinheiro, na realidade, vem. Lógico, você tem... Não, eu achei que vocês trocavam por energia ou o que... Não, a energia, ela vem, são várias modalidades de você explorar o vapor nesse segmento. Quando você olha só para uma indústria, de fato, o que você está oferecendo para ela? Uma modalidade de prestação de serviço, em que o investimento é nosso. Vendendo um serviço, que essa remuneração de serviço é menor do que o custo que ele tem, ou do custo que ele compra a energia, e ao mesmo tempo remunera o nosso investimento e o serviço prestado. Então, tem... É uma composição financeira, onde ele vai ter economia... É, ele economiza porque ele não vai gastar com construção, com equipamento e tal. O investimento, ele não precisa fazer o aporte de um investimento, então ele pode usar essa modalidade como um elemento para priorizar os seus investimentos próprios. Pode, por exemplo, participar com a gente num processo desse e o investimento com o capital próprio dele ser feito para uma outra atividade muito mais essencial e de primeira necessidade para o negócio dele. É, porque toda... Você falou de indústria alimentícia, indústria de papel celuloso, né? Quase todas as indústrias produzem algum tipo de vapor, porque tem que esquentar. É, pelo anuário da energia, você vê que praticamente 50% das indústrias, todas as indústrias consomem 50% da energia elétrica produzida e consumida no país. Então, ou seja, e grande parte dela é geração térmica, ou seja, através de geração de energia pela queima de algum combustível, seja, seja biomassa, seja GLP, óleo, até gás natural. É, ou fósseis. Fósseis. Primeiro intervalo já, eu converso com o Roberto Zanella, ele é o presidente da Valor... Vapor... Valor é o jornal. Vapor Energia. Nós vamos a um pequeno intervalo, 30 segundos, voltamos já. Ok, você está vendo o programa Mercado Futuro, estou de volta aqui com o meu lado para o Roberto Zanella, que é o CEO da Vapor Energia, e ele está falando de um negócio que para mim é novo, né? Quer dizer, não é energia do vapor, mas esse projeto, esse tipo de negócio que ele está oferecendo. Estou de olho no negócio engraçado, que aliás é biomassa. Você sabe que a transgenia em sementes, cara, continua polêmica, vai e volta, continua polêmica. E aí, tinha uma grande reportagem, de talvez se eu fosse te dar uma ideia aqui, depois você me fala que nem o cara que inventou um chip, ele não faz mais nada, mas deixa ele aí, que de repente ele inventa outra coisa. Essa resistência, por exemplo, soja, milho e tal, e de ervas daninhas aos produtos, aos herbicidas, fez aparecer um monte de, chama-se de praga, que é um é bufa, outro é berduela, amaranto, são capins, tá? Existem ao herbicida. E é um pesadelo para os produtores, porque você aplica o produto e não acontece nada, né? Aí um técnico da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, saiu-se com a seguinte ideia. Em vez da gente produzir alface, tomate, segundo ele, são coisas difíceis de produzir, não são originais aqui, a gente devia comer essas coisas, amargosa, bufa. Eu sugiro para você que você veja se é possível usar como biomassa, isso que tem muito no Brasil, viu? Amargosa, amaranto, bufa e o diabo, eles são resistentes à herbicida. É que nem gente que toma antibiótico um atrás do outro. Antigamente, né? Esse plano da vapor surgiu quando? É recente isso, né? É recente. Na verdade, estimei... Você é engenheiro, desculpa. Eu sou engenheiro mecânico, mas realmente desenvolvi toda a minha carreira, basicamente, no segmento de energia, óleo, gás e vapor agora, né? Ah, você trabalhou em Petrobras, essas coisas? Trabalhei em empresa de distribuição de gás. Ah, distribuição. É, e também prestando e construindo oleodutos e gasodutos para a Petrobras. Ah, isso é uma roda para o teu negócio de vapor aí, né? Sim, sim. É tudo que você está trabalhando agora? Não, é toda uma conjunção de conhecimentos que você aplica, porque no outro ponto é energia, né? De fato, é energia pura sendo entregue para o cliente. É, e o mundo está vivendo um período de mudança mesmo, né? Antes do primeiro, eu estava te falando do negócio da Dinamarca e tal. Quiseram que o Brasil, tipo, o Brasil tem muita coisa para produzir energia, né? Mas não tem um plano que em tal ano não vão usar 10% de fóssil ou não fóssil? É, tem um pouco dessas discussões que estão tendo aí no COP21, COP23, ou seja, a preocupação com que o Brasil não consiga atingir suas metas porque a energia elétrica está consumindo mais fóssil do que devia, biomassa, eólica e voltaica estão tomando uma participação relevante no cenário nacional, mas ainda estão aquém porque as outras áreas acabam tendo mais benefícios fiscais e tudo mais para fazer o desenvolvimento do óleo, o gás nesse mercado. Eu gostaria de te perguntar duas coisas. Uma é para me esclarecer. Exatamente o que é essa energia voltaica? É a energia gerada pelas placas. Sol? Sol solar. Sol bate lá? Sol na placa, os íons e tudo mais trabalham e começam a gerar energia elétrica que você pode aplicar na sua casa, na sua indústria, ou vender. Pode esquentar água também, né? Tudo, normal. Ela entra no seu quadro de energia elétrica e supre a energia que vem da rua. Então, e a segunda questão, Roberto, é a seguinte. Por exemplo, o Brasil já tem condições, porque já botaram nos caminhões aí e anda. Se estraga ainda não se sabe muito bem o motor. O biodiesel de soja, 100%. Mas é uma burocracia tão grande na questão... Brasil, né? Que estão brigando para ver se vai no B10, que seria 10%. E tem gente no matão aí que usa 100%. Já usa. Com regulamentação, sem regulamentação. No caso do vapor, também tem regulamentação ou vocês estão liberados desse negócio? Não, as regulamentações que tem para esse ambiente são as tradicionais. Ou seja, para você implantar uma usina de geração de vapor, você tem as questões ambientais que você tem que atender, licenciamento e todo o arcabouço de engenharias e tudo mais que você tem que atender. Você tem um nível de exigência a mais quando você, de fato, vai vender energia para o sistema. Aí você tem que realmente fazer o seu credenciamento junto ao anel para poder fazer a venda da sua energia excedente para o sistema. Mas são questões burocráticas que existem e que são, de uma certa forma, facilmente atendidas desde que você comprove que seu sistema, que a gente estava falando antes, está trazendo eficiência, está trazendo eficiência energética e aí você se qualifica para, inclusive, vender energia no mercado livre. Então, tudo está envolto da eficiência. É, se você estudou, como eu fiz um pós-mestrado em mercado financeiro, enfim, estudei contabilidade nesse período, ler balanço é uma coisa que vicia. Aí você vai lá na última linha. E nos últimos anos, por isso que eu achei legal e importante de vir aqui falar do vapor, que tem alguns anos, como eu tenho essa maneira de, às vezes, dar uma olhada em balanço, né? Algumas das usinas, que você sabe que tiveram uma crise gigantesca e tal, está melhorando, mas elas ganharam muito mais com a energia que ela gerava dentro da usina e botava na rede do que com o álcool, açúcar e o diabo. Isso que você está falando é uma alternativa muito interessante para quem é industrial. Sim, é verdade, você está correto. As usinas sucrocoleiras acabaram em períodos de entre safra e tudo mais, realmente aumentando o seu faturamento com a venda de energia, que é uma modalidade que a gente pode estar oferecendo no nosso investimento. E energia é a primeira necessidade, né? É, hoje em dia não tem como. Se não tiver, você não tem produção. Você não faz nada, né? Não tem produção. Não tem alternativa. Ele afeta o seu dia a dia, afeta o seu preço do produto, ele é um elemento que compete com os demais. Então, quem estiver cada vez mais preparado para enfrentar essas usinações, vai ter mais garantia. Uma outra, eu estou te usando aqui como um Google. A energia que eu acho mais em conta para a população, para eu, que estou falando de mim, é o gás. É isso mesmo? O gás é o mais... O gás, ele é assim, depende da região que você se encontra, depende do tipo de gás que você está usando, se é o botijão P13, se é o P45, porque cada um tem um nível de influência de subsídio ou participação, dependendo de algumas regiões, ele, onde você tem menos concorrência, ele pode estar com um preço majorado. Então, ele é situacional, né? Então, olha, eu vou te agradecer, porque ele falou um minuto, um minuto já acabou. Eu conversei com o Roberto Zanella, ele é CEO da Vapor Energia. Eu adorei o que você me falou. Gostei de aprender um pouquinho aqui. E eu vou te contar uma coisa, eu moro numa casa, é aquele 45, tem dois, atrás da droga de fora. Você deve imaginar que eu cozinho tanto, tomo tanto banho com gás, que o último botijão daqueles que eu comprei, que me custou 200 alguma coisa, durou um ano e uma semana. Por isso que eu te perguntei se era o mais barato que tinha. Não, para uma pessoa como eu, a energia é o mais barato que tem. Tanto que eu estou usando para tomar banho, né? O gás é o invés da energia, porque eu já não aguento mais ver bandeira, só em Fórmula 1, sabe como é? Bom, Roberto, muito prazer, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço. Obrigado pela sua atenção. Eu também. E pode voltar, quando você tiver alguma coisa aí, um projetão que você quiser falar, eu estou à disposição. Ok, brevemente. Que bom, obrigado. Gente, até amanhã, amanhã tem mais. Tchau, tchau. Ok, estamos de volta para o meu mercado futuro. Tudo ao meu lado o presidente da Vapor Energia, Roberto Zanella, falando dessa energia que ele está oferecendo aí. Eu achei muitíssimo interessante, quer dizer, o cara tem capital, juntou ali, para formar um bolo de capital, está oferecendo uma maneira, quer dizer, de você aproveitar o vapor que eventualmente você tem na tua indústria e a construção e os equipamentos é por conta deles, depois de um certo tempo se renova ou se passa para, vende para ele o que já foi construído. Correto. Mas, de qualquer maneira, ele não tem o gasto de desembolsar o capital e vai economizar na energia. Você estava me contando aqui no intervalo, Zanella, que, por exemplo, hospital tem caldeira, que hotéis tem caldeira. Onde tem aquecimento central, essas coisas, tem vapor, não tem? Sim, na grande maioria, a não ser aqueles que são gerados eletricamente para aquecimento de água. Mas, nesse ambiente industrial, comercial de grande porte, é o vapor que está associado. Esse vapor é considerado sustentável, que é uma palavra da moda, por isso que eu estou te perguntando. Isso. Essa é a grande transformação que a gente está promovendo, porque a indústria ainda tem muitos equipamentos que estão com os combustíveis fósseis. Então, quando a gente leva essa oportunidade de fazer o investimento com a utilização de biomassa, que são elementos sustentáveis, esse também tem sido uma bandeira muito cobrada pela sociedade junto às indústrias. Então, você acaba deslocando o combustível fóssil e entrando com a biomassa, gerando o mesmo nível de energia e, principalmente, com equipamentos mais novos, você está introduzindo equipamentos mais eficientes, onde a perda térmica é muito menor e você tem uma maior utilização da energia produzida. E você pode usar essa energia para consumo próprio ou, em situações agora com o dinamismo do mercado elétrico, produzir até a mais e o excedente vender para o mercado livre de energia. Então, você vai gerando alternativas para as indústrias terem um controle da sua energia, diminuem a sua dependência do mercado das concessionárias, conseguem ter uma previsibilidade de custo, porque esses contratos são contratos de longo prazo. Então, eles sabem que o produto dele, no dia seguinte, não vai estar sofrendo com as oscilações entre bandeiras vermelhas e tudo mais. Estou com um assunto aqui que já me deixa desanimado. Receber conta de luz no Brasil é uma tristeza. Metade é imposto. É isso. E agora, esses dias, nós estamos tendo sucessivos aumentos em função da falta de chuvas. O próprio gás de GLP também tem tido a sua cotação elevada pela paridade com o mercado internacional. Então, isso, do outro lado, para o empresário, para o industrial, é um elemento de inquietude, porque você não sabe como controlar, nesse aspecto, os seus custos de produção. É, não. Na questão da energia elétrica, realmente o Brasil está muito esquisito, está muito complicado. Eu não tenho mais onde cortar, cara. Só você para de tomar banho uma vez por semana. Você coloca a luz LED, você troca a iluminação, troca tudo e você esgota, né? Eu não quero parecer aquele pessoal de antigamente, que até hoje não acredita que o homem foi a lua, que aquele negócio dos americanos era um cenário, né? Eu acho que foram. Mas, falando em energia, que é a tua praia aí, especificamente, esses produtos modernos que eles falam, geladeira, televisão, troca, não estou falando da área industrial, eles são mais econômicos? São mesmo? São, são mais econômicos, sim. Isso do outro lado... Eu sou São Tomé. Não, não. A minha conta de luz só aumenta, não sei. Não, os equipamentos são mais eficientes e isso é percebido pelas concessionárias, pelos vendedores de energia, porque é a constante evolução. Ou seja, o equipamento é mais eficiente, ao mesmo tempo você perde receita. Então, se você olhar todas essas empresas que fornecem algum tipo de energia ou serviço, estão procurando se movimentar onde? Na forma de agregar mais valor ao cliente final. Porque aquele produto, ele está sendo desafiado. Como nós, na vapor energia, lógico, quando nós prestamos um serviço para o cliente industrial, ele vai nos desafiar para sermos o quê? Cada vez mais eficientes na entrega da energia que ele precisa e para isso eu tenho que desafiar a indústria de caldeiras e de equipamentos para eles serem mais eficientes, para que eu possa usar menos biomassa também. Então, isso é uma tônica presente em toda a indústria de equipamentos, máquinas. Todo mundo procura ser mais eficiente e está sendo. Só que você está ampliando cada vez mais a possibilidade de todos terem mais equipamentos elétricos em casa, mais conforto, que faz com que a sua energia seja também consumida. O que você economizou, você aplica em um outro equipamento que você acaba colocando na sua casa. Quer dizer, não tem recreio aí nesse setor. É, você... Aquela questão, você vê uma folguinha no seu orçamento, você procura fazer algum tipo de investimento. Seja pessoal, empresarial e você... Para você ganhar eficiência ou conforto. Para a gente ter uma ideia aqui, uma indústria alimentícia, que foi uma que você citou, se ela chamar vocês lá para fazer um estudo de causa, de viabilidade, sei lá como é que se chama isso, desse estudo, digamos que tudo seja viável, tenha ou capim, ou... Biomassa disponível. Biomassa disponível. Do começo do estudo até a implantação e começar a funcionar, quanto tempo que demora aproximadamente? Depende, de fato, do porte da indústria. Se for em indústria média, você vai demorar entre o desenvolvimento da solução e o início da operação em torno de 10 a 12 meses. Ah, é rápido. Quer dizer, é um ano em que você tem que realmente desenvolver o equipamento, porque são equipamentos grandes e porte, né? E mão de obra precisa nesse... Não, você precisa da mão de obra, porque, na realidade, como você constrói essas instalações dentro da unidade do cliente, você tem serviços civis, de adequação de terreno, construção de parte de base, concreto e tudo mais. Depois, a indústria de base está produzindo equipamento, o equipamento vem semi-montado, ou semi-acabado. Você faz as instalações finais, faz todas as interligações com sistemas elétricos, de informática, sistemas de controle e começa a fazer a produção da energia. Então, você tem nesse período, lógico, o que demanda mais são as produções das caldeiras, que são equipamentos pesados, de grande porte e a instalação local. Então, essa é a demanda, mais ou menos, de tempo de 10 a 12 meses. Vamos a um outro intervalinho, Roberto, e aí a gente volta para dar o fechamento aqui na conversa, tá bom? Ok. Gente, converso com o Roberto Zanella, ele é CEO da Vapor Energia, está falando sobre um projeto aí de... Ele está falando de investimentos de 200 milhões nos próximos anos, para que as indústrias usem, passem a usar a energia produzida a partir de vapor, que é um... Pelo que eu estou entendendo aqui, é um produto que está disponível em quase toda indústria. Todo mundo tem. É só uma questão de usar. Mas, no intervalo, a gente volta já.